Sabes que a coisa já não é a mesma. Tem de ser com calma, é um processo. É só sobre a ti, Fábio? Não, não, tudo é para ti, que és mulher. Ah, ah, ah. Oi, oi. Coitadinho de hoje, pequeno. Não só se tiveres... Aí, mete a segunda. Não, não, não é isso. Se calhar aquilo vai me voltar outra vez ao princípio. O que é que vai voltar ao princípio? Mulheres deste país, vou voltar a dizer, afinal, vejam este homem que nem sabe o que é que está a dizer. Estão a dizer que nós mulheres... Que acho que eu seja mais direto para perceberes. Não, está a dizer que nós mulheres não temos andamento. Vejam isto. Se vocês não tivessem andamento, nós também não estávamos cá. Mais depressa não temos nós andamento que vocês. Fisiologicamente é mais difícil. Fisiologicamente é mais difícil para nós do que para vocês. Não percebes foi o que é que eu disse. Então vá, fala lá. Não vale a pena. Para não perceberes, eu não gosto de repetir. Já me repeti durante quatro meses. Já há canuco, então. Canuco? Sim. Não digo. Para, Rui. Fábio, deixa-me tirar este. Não. Há dois meses... Há dois meses... Há dois dias do final vou destruir-te. Há dois dias... Olha aqui, aqui esta. Assim. Há dois meses... Há dois meses... Está tão deliciosa esta. Queres-me lá que ligar na passagem de ano? Há. Para ver se isto está para tudo. Queres de bola? Deixa-me só tirar... Fizes assim? Não, 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 não. Não consegues? Não queres de bola? Estás a falar comigo? Não. Não, não, não. Obrigado. É, eu falo. Um bocadinho de cebola no cusco. Olha, foste mal agora, assim já, não é? Não. Não, vou fazer só isto com ovos e está feito. Ana! O que é que isto está a estar lá? Não estás a ouvir? Vou botar a água por baixo, ou assim. Não consigo nem pôr feijão, mas desculpa, Paulo. Tranquilo. Eu é que me disse para fazer e eu realmente até curto fazer. Até gosto de feijão. Isto foi feito com ovos, não foi? Não sei para que é que foi isto, mano. Foi. Eu escolhi os ovos mexidos e está feito.